Então vamos pra caverna, mais uma vez. Tá, aumentou uma certa quantidade. Acho que aumentou também a distância. Ok, essas cordas que a gente precisa. Uai, esqueleto de inquebrável? Tá bom então. Caraca, quatro cordas, já aguarda. Ah, o arco tá dando um dano bom. Mas obviamente que a espada é muito melhor, né? Tá, o único ruim de eu fazer os upgrades dos equipamentos é que a gente perde os encantamentos. Que era pra gente ter defesa, né? Basicamente. Ó, deu esqueleto. Esse quebra. Uh, um arco. Arco quebrado, meu Deus do céu. Treze mil vale. Daqui não é usável, né? Gente. Se a gente levar pro... Ferreiro, será que ele faz alguma coisa com isso? Câmara com arca quebrada não é o que... Não é o que parece. Algo me diz que se colocar itens nela, algo acontece. Mas que pode acontecer de jogar itens fora? Pera, arca quebrada? Como assim? Não gostei disso. Ah, meu Deus. Olha o baú ali. A gente não consegue entrar ali. Sacanagem. Fonte. Tá, vou tentar vir no boi direto. Tá, vou tentar vir no boi direto. Ah, meu Deus do céu. Por que que não tá dando o terceiro hit? Que saco. Tá, vamos voltar pra cidade então. Meu, que saco. Ele tentando dar o terceiro hit ali, pelo menos, pra dar o... Dando o máximo da arma. Ele para no segundo ou fica ali demorando muito pra atacar de novo. Antes, deixa eu ver se o ferreiro tem alguma coisa com essa... Com essa besta quebrada, né? Vai aqui. Tá, não. Aparentemente não tem nada. É pra vender mesmo. Tá, tentar vender por... 15 mil. Esse aqui dá pra tentar por... 6 e 500. E vamos ver se tem mais coisa aqui. Acho que a gente não tem tanta coisa, né? Tô... Caramba. Baguncei tudo. Não tem tanta coisa que a gente possa fazer. Já acharam caro alguma coisa. Não, vai tá embaixo. Tá, esse negócio aqui pode valer pelo menos uns... 10 mil, talvez. Essa barra... Vou colocar por 10 também, né? Vai aqui. Por 2.700, talvez. O que que é isso? Ah, é coisa do último nível. Caraca. É... Vou colocar uns mil. 2 mil. Nunca se sabe, né? Mas é que tá embaixo agora. Vou colocar por uns 300. Pronto. Coloquei todas as coisas na loja já. Agora é só o pessoal entrar. Tá, não. Daqui não vende por 4 mil. Por 2 mil, no caso. Então, por mil. Tá, esse negócio eu vendi por muito barato. Por 3.500. 4.500, então. Nossa, o pessoal tá rapando todos os itens, hein? Meu Deus do céu. Tá, e daqui tá em baixa. 425 aceitaram. Mas não vamos pagar de novo, não. Então, 350. Tá, moça rica ali. Simplesmente comprou o negócio ali. Esse pó. 2.500 tá muito caro. 2 mil acho que vai ser muito barato. Vou ter que colocar uns... 2.400. Nossa, se eu não tivesse abaixado o preço, acho que o cara comprava, hein? Por 10 mil. Tá, tem uma fila aqui. Frutas silvestres. Não, mano. Eu não tô indo pro segundo nível. Solo fértil. Também não. Ô, caramba. Tô perdendo um monte de venda aqui. Mas nem vale a pena. Agora não vale mais a pena. Últimos itens da loja. Vamos ver se vende, hein? Comprou. Ladrão, ladrão. Ah, não acredito. A mulher aqui comprou o arco... Não, ela não comprou o arco, né? Ela falou que tava caro, então. Ok. 440 mil. É, 15 mil tá muito caro. Colocar 13, então. Pô, a gente pode... Melhorar mais uma parte. Acho que eu vou... Disso aqui mesmo, né? Da bandana. Vai valer mais a pena. Agora eu tenho que fazer encantamento nos itens. Nossa, eu quero só ver como é que vai tá o dano, hein? Meu Deus. Tá, nunca mais eu peguei uma encomenda, né? Meu Deus do céu. Nossa, cadê? Sumiu. Nossa, que loucura. Ele passou um ano inteiro, sei lá. Tá, ainda tem uma poção ali. Meu Deus. Tá, dá pra levar esse daqui só. Tá. Vamos dormir, então, pra salvar o jogo. A gente vai precisar ir pra... Mas morra, porque não tem... Não tem dinheiro, não tem o... Itens. 666, meu Deus. É um sinal. Ah, meu Deus. Esse bicho maldito. Olha, dois sites pra matar o bicho. Ih, caramba. Pena que os boys não é assim, né? Meu Deus, um livro. Esse livro é novo. Nossa, 16 mil. Dá pra tentar vender por uns 20, hein? Tá, vamos pro... Não é o boys ainda. Eu tô com o inventário cheio. Tá, o que é esse pilar aqui? Eu não entendi. Ele não funciona. Tá, o que é esse pilar aqui? Ah, é sacanagem ter bodyblock no outro, cara. Putz. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu consegui usar o negócio deles. Senão eu ia perder tudo de novo. Mas pior que o bicho ficou muito morrendo. Se eu tivesse a poção certa equipada, dava pra ter feito. Tá, agora a gente pode usar essa poção maior aqui. Tá, tem patch novo aqui. Fantástico e dançarino. Feito para apoiar sua companhia com danças animadas. Pedaço de lodo. Queimadura arma. Tá, mãe golem. A gente não ganhou isso. Recarregador. Mímico amigável. Carregar item. Nossa, mímico é interessante. Carregar item. Nossa. Tá, vamos lá. Mais uma vez. Meu Deus, o patch cancelando meus ataques ainda mesmo. E tem mais coisa lá pra baixo que eu não olhei. Nossa, eu ultra devia ter pego o outro arco, mano. O arco de dano. Não sei pra que eu peguei esse daqui elemental. Tá, tô demorando tanto nesse mapa aqui. Daqui a pouco aparece o bicho verde lá. Não sei pra que eu peguei esse daqui. Vai que dá, vai que dá. Aí, caramba. Meu Deus. Uma poção só. Tá, uma coisa que seria boa eu fazer, que acho que eu vou fazer realmente. Ai, meu Deus. Eu não tenho dinheiro. Droga, não vai dar pra fazer. Nossa, eu não tenho dinheiro nem pra voltar pra cidade se eu precisar. Vou ter que vender algumas coisas aqui, senão morri. Tá, vou dar uma explorada aqui. Acho que a gente não morre. Dá pra... Relotar o inventário mais uma vez. Tá, já estamos com o dinheiro pra usar o pijate, pelo menos. Ah, me burac... Me buracatei, tem isso. Caí no buraco. Ai, meu Deus. O boy já tá aqui. Ai, desespero. Tá, vamos pro boy. Vamos ver o que isso vai dar. Meu Deus, o guardião do deserto é uma cobra, né? Tipo, sei lá. Meu Deus do céu. Putz, eles se batem. Vamos ver o que isso vai dar. Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Ah, isso que tá acontecendo. Só matar, só matar. Foge não, bicho. Putz, ganho de primeira. Meu Deus. Ok, já pegamos a terceira chave. Nossa, foi muito rápido. Eu tô achando que a gente termina o jogo hoje ainda. Não duvido. Não duvido mesmo. Deixa eu liberar espaço aqui. Pegar esses itens aqui. Importante. Sem espaço ainda. Tá, tem coisa que eu posso vender ainda. Ih, caramba. O negócio criou ali, sei lá o que aconteceu. Tá, amuleto naja. O que que isso aqui faz? Aumentar a vida de quem usa em troca de poder de ataque. Hum, perder ataque pra ganhar mais vida. Caraca, essa barra aqui, ela é mais barata do que essa cordinha. Pronto. Vambora, vambora. Eu ia falar, a gente pode voltar pra explorar, mas acho que é melhor não. Ih, caramba. Eu esqueci de organizar essas coisas. Perdi um item ali. Tá, mas quem se importa com esse item, né? Se a gente completou o mapa. Outro guardião vencido. Outra trava na quinta porta aberta. Você simplesmente se recusa a dar ouvidos à razão. E se da próxima vez você não voltar? Direi a todos, eu avisei. Disse que era uma tolice. Apenas... Apenas aprecie o que você tem, Will. Você tem uma boa loja, pelo qual vale a pena ficar. Eu notei uma nova expansão do conselho. Uma... Com uma... Com uma loja daquele tamanho. Você poderia até mesmo empregar um assistente. A cidade está até permitindo a entrada na Masburratec agora. Eu diria para você não entrar, mas... Por que começaria... Por que começaria a escutar agora? Já estou indo. Não há razão para dar ouvidos aos delírios de um velho. Aí, olha isso. Quarta, mas morra aberta, né? Já matei o Boss com arco e flecha. GG. Calma lá. Eu preciso... Tira esse daqui. Que acho que eu não vou precisar mais tanto disso. Mas vou guardar esse daqui. Porque... Se a gente for precisar criar alguma coisa, já... Já tem os materiais, pelo menos. Guardo esse anel aqui também. Ok. Terceira porta aberta já. Falta só mais uma. Tá. A gente precisa de 70 mais 250. A gente precisa de 320 mil, pelo menos, para a gente terminar de completar... Os upgrades da loja. Eu não fui ver o banqueiro ainda, né? O que o banqueiro faz direito? Hum? Sim. Sou o Edward, novo cidadão da maravilha... Da maravilhosa cidade de Hinoca. Gosto de me considerar um corretor. Eu negocio na capital, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Invista em meus empreendimentos e farei de você um homem rico. Tá, a gente pode investir dinheiro com ele. Mas qual é a vantagem disso? Vou testar. Vamos colocar uns 10 mil? Pior que é 7 dias, né? É, 10 mil, então é o que eu tenho, praticamente. Sim. Ok, deixa eu fazer a minha mágica. Vamos ver no que que isso vai dar. Investir dinheiro num cara suspeito. Olha no que que deu. Tá, vamos colocar as coisas para vender, então. Tá, daqui pode valer até 16 mil. Mas eu vou colocar uns... 18 mil... Colocar 20. Vai começar. Vai que tá em alta. Ok. Vamos lá. Os caras querendo equipamento. Foi mal, mano. Eu só tenho um arco quebrado. Se te interessa, né? Vai que... O cara comprou o livro. Ô, caramba. Aí, bom. Colocar o outro, então, já no lugar. Aí, comprou o livro. 17 mil e 500. Nossa, a gente já tem muito mais dinheiro do que a gente precisava para... Olha lá, o cara, outra rica, ele já foi, pegou o negócio e já era. Muito mais para melhorar o... A loja. Tá, acabou o expediente, praticamente. Vamos lá, tinta. Compra tinta. Boa. Olha, nem que os caras estão comprando tudo mesmo. E... 3, 2, acabou. É, errei o timing ainda. Vende para o cara. Meu Deus do céu. Baixou. 900 mil de dinheiro. Meu Deus do céu. E não entrou nenhum ladrão. Olha só. Aí, eu vi vantagem. Já vamos fazer aqui, então, o upgrade de... Tudo. Calma, vamos fazer o bagulho aqui primeiro, né? Aí, agora vem a animação do último... Último nível da loja. Emporia Hinoka Major. Compramos todos os upgrades e... Reparamos toda a cidade, né? Basicamente. E... Esta foi a última melhoria para a sua loja. Você construiu um belo império para si. Meu Deus, olha isso. Tá, a gente pode colocar mais coisas na parede. A gente vai ter que colocar tudo de novo, ô God. Tá, muita velocidade dos visitantes também é bom. Eu vi tudo, todas as paredes. Aqui já está colocado. Esse aqui está colocado. Está colocado aqui também. É. Parece que está tudo... Todo decorado, então, a loja. Eu só preciso comprar mais decoração. Só que o cara não está aqui agora, né? Uh, tem alguma coisa aqui. Ah, é o ambulante. Provavelmente, então, ele tem coisa nova. A gente pode criar essa bota aqui. Vamos deixar criada. E o arco também, obviamente, que não. Nossa. Eu estou quase voltando no jogo só para poder fazer o arco de cima. E ver também se aproveita e já criar outra... Outras armas também. Então, já faz esse upgrade aqui. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer um farm ali só para poder criar o arco certo. E também... Seria bom eu marcar também, né? Vou deixar marcado tudo, então, o que eu quero. Vou fazer só os de cima mesmo. Vamos, então, na primeira. E eu vou aproveitar e já ver se a gente consegue pegar aquele último anel que falta, né? Meu Deus do céu. Pronto. Vamos embora, então, para o boss. Acaba logo esse primeiro aqui, que eu acho que a gente já deve ter pego tudo o que precisava. Ah, não. É o boss? Não tem mais o boss. Que triste. Achei que você podia matar o boss várias vezes. Pronto. Vamos voltar, então, né? 122 inimigos. E eu... Esqueci de mudar as coisas de novo, olha. As coisas todas se transformando. Tá, vamos ver o que a gente pode criar aqui. Não posso criar isso aqui. Mentira que eu não posso criar isso. Tá, lance eu posso. A suqueira eu também não posso. Oh, meu Deus. Eu vou ter que voltar lá mais uma vez. Peguei tudo isso daqui, mas não serviu para nada, então. Aparentemente. Vamos lá mais uma vez. Mas... Mas que droga. Achei que ia dar para pegar as coisas lá. Não deu para pegar. Quase nada, né? Praticamente. Criei um item ou outro só. Tá, pera. Essas espadas aqui a gente não precisa. A gente já tem essa daqui, já. Ah, já pode fazer a segunda lança. Tá, lá vamos nós então, de novo. A gente vai ter que fazer tipo dois... Duas vezes aqui, duas vezes no segundo, duas vezes no terceiro. Que rolê? Pode precisar daqueles bichinhos verdes que não apareciam nenhuma vez. Pode precisar daquelas sementes também. Agora me perguntam se aqui é das sementes... Oh, caramba. É coisa do segundo mapa, né? Mas não faz sentido. Só queria que viesse os itens para eu poder criar o negócio ali. Eu preciso das sementes misteriosas, sei lá o quê. E aquelas... Videira, né? Aquele cipó verde, sei lá. Então são galhos que a gente precisa. A gente precisa de mais, mano. A gente tá com 14. Deixa eu ver. Daqui não vai galho, mas vai essas restos de fundição. E já vai quatro. Aqui vai mais restos de fundição. A gente precisa de mais... Mais um, pelo menos. E a galho vai mais... Já vai faltar só quatro. É, só esses dois aí, então. Eu preciso de mais um negócio de fundição. Aí é GG. Eu não acredito. Se não vier esse negócio de fundição, a gente vai ter que comprar. E é isso que eu podia ter feito já desde o começo, né? Ter comprado os materiais ali com... Com o varejista. Meu Deus, Sam. É, vou ter que comprar do cara lá mesmo. Meu Deus, Sam. Não acredito nisso. E acho que vale mais a pena eu comprar mesmo do que eu vim fazer essas cavernas tudo de novo. É verdade. Pode ser que a fundição esteja nesses itens escondidos, talvez. Ai, exatamente. Nossa Senhora, quanto. Então, vamos criar aqui as coisas, então. Cria isso. E já cria isso aqui também. Deixa eu ver, acho que aqui eu... Ih, tá fechado já. O varejista seria o melhor mesmo pra fazer essas coisas. Meu Deus, tem uns itens ali fora. Como é que eu vou pegar? Nossa, é sacanagem, hein? Tá, então enquanto a gente espera aqui a noite passar, vamos pra caverna lá. Vamos lá pra uma caverna nova agora, né? Vamos pra caverna tech, né? Mas morra tech. Pela primeira vez. Mas morra tech 1. Agora que eu tenho que ter cuidado. Já comecei apanhando. Caramba, eu tô levando. Eu tô dando de tudo. Tá, o que era que eu precisava? Bobina de cobre? Não, bobina de tugstenio e adaptador da C. Dispositivo A C. Ó, bobina de tugstenio. Temos um aqui, já. Tá, vamos morrer aqui daqui a pouco. Tá, vamos morrer aqui daqui a pouco. Meu Deus. A itens venham pra mim. Boa. Hum, acampamento. Guardiões. Não podem ser confundidos com os guardas. Não. Guardas pequenos. Guardiões gigantes. Criaturas gigantes no fundo das masmorras, ao lado de arcas gigantes. Ainda preciso passar por um deles. Ninguém conseguiu. E acho que ninguém ainda viu os guardiões tech e do deserto. Essa honra é minha. Um ponto para aquele que chamam de louco pit. Mas eu me pergunto, o que tesouros descansam por trás deles? Aquela exótica criatura laranja parece interessada só nos guardiões. Nossa, aquela criatura laranja. Que ele tinha comentado em outra nota, né? Meu Deus do céu. Vamos pra direita agora. Nossa, a garra dropou. Que garra é essa aqui que dropou? Não é a que eu tô querendo criar. Pera. É o último nível? Mentira. Tá, luvas de capitão. É, a gente pode tirar isso daqui já. Não precisa mais. É a mesma que eu tenho, acho. É, é a mesma que eu tenho. Tá, luvas de capitão. Tá, de fato o caminho era pra cima. Ainda bem que eu fui pra esquerda e direita primeiro. Meu Deus, o negócio tá ficando vermelho. Ai. Tá, acho que agora a fonte vai tá aqui, né? Obrigado. Sentinelas estão reportando erros posicionais bizarros em atraso. Os lugares reportados não correspondem às rotas designadas. É como se estivessem sendo teletransportadas por aí. Tá, meu Deus, eu já poupei trabalho aqui praticamente. De ter dropado essa luva. Tá. Boa sorte pra mim. Primeiro boss do mapa. Nossa, como é que eu não levei dano? Matei. Tá, manda embora essa geleia aqui, né? Obviamente. Nossa, as fontes a cada nível vai curando mais, né? É incrível. Tá. Tá, vamos pra baixo primeiro. Tá, se o primeiro boss eu demorei um monte pra matar, eu imagino como é que vai ser. Meu Deus, como é que mata isso? Imagino como é que vai ser esse segundo boss. Ou o próprio chefão da fase. Tá, vamos vender umas coisinhas aqui só pra dar um espaço. Nossa, e até agora eu só ganhei uma dessa bobina aqui. Meu Deus do céu. Só foi eu falar. Ele dropou. Caiu uma aqui no chão agora. Meu Deus, quanta água. E daí? E aí ? Nossa, seria muito bom se viesse o baú lá. Meu Deus do céu, muita vida que esses bichos tem. Nossa, quase não vi essa posição. Virtualmente, nenhum herói parece tentar pôr os pés nessa masmorra. Se eu conseguir pegar um item do segundo ou terceiro andar, ficarei famoso. Tá, a gente já tá no segundo andar pegando coisas aqui do segundo andar. Acho que a gente já diria que estaríamos famoso, talvez. Tá, mais uma dessa bobina aqui. A gente não ganhou nenhuma adaptadora AC. Como é que a gente vai pegar esse negócio aqui? Aí, peguei a poção. Fonte. A partir de novas investigações, os erros posicionais parecem estar associados à energia da fenda. Mas como? Estamos há décadas de aperfeiçoar essa tecnologia. Aqui é o boy já, praticamente. Oh, mais um desse. Droga. A floresta? Meu Deus do céu. Quem diria que ia aparecer coisa da floresta aqui? Tá, o baú tem que vir agora. Acho que não veio. Tá, o baú tem que ir. Não, mas vai pegar. Não tem que ir. Tô, mas o suja muito. É isso aí,polis. A coolidade dos perigos. Será que será que é isso? Teste? Não. Não. Quem ver? Nossa, muito pouco espaço A estranha energia azul desta masmorra parece estar em todo lugar Até mesmo nas paredes Pode passar pelo ferro, mas a madeira parece segurá-la Mais um desse Tá, já tem quatro agora desse E não é o baú Essa criatura laranja continua a vagar em volta dos guardiões Deve haver algo de especial sobre elas Se eu fosse um jogador E estou numa masmorra com criaturas que podem acabar com alguém Então, é... Eu sou um jogador Diria que os guardiões estão ligados àquela quinta porta lá fora Digo, quatro guardiões Quatro estranhas formas na porta Matemática básica Talvez aquela criatura laranja saiba melhor Parece ter notado Que eu anotei de qualquer forma Agora, algum tipo de confronto é inevitável Não é possível que não vai aparecer Nenhum negócio Para a gente poder guardar item O bichinho do olho Ele já está me procurando Vê, 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 vê Tá, a gente deixou um monte de item pra trás Que pena Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto